Vamos lá, vamos botar todo mundo pra dançar. Araripina, terra boa, a gente já veio algumas vezes aqui e sabe que o povo gosta de forzar. Então a gente tá aqui pra amanhecer o dia com a galera aqui nesse Sanjão lindo, né, que a gente tá vendo aqui. Cláudia, e você, qual a sua expectativa pra botar esse povo pra dançar? Ah, com certeza o melhor possível, né? Estivemos aqui no aniversário da cidade. Araripina nos recebeu, assim, super bem, né? A galera muito animada. Então, com certeza, a gente vai botar a galera pra dançar, como você mesmo disse. O repertório tá perfeito e eu tenho certeza que todos vão curtir. Chava lá 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 lá. Uh, 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 uh. E o irmão só foi ela agora. Uh, uh. Valeu, Maripina! Bom demais aqui nesse São João Lindo Tá de parabéns, a festa tá maravilhosa Eita, São João Correta Chega pra cá Oi, meus amores! E quem sabe vai cantar comigo assim Meu baião E ela é da vida! Arrux é todo meu peito E aí? Meu baião Coração Arrux é todo meu peito Arrux é todo meu peito É um prazer estar aqui mais uma vez Arrux é todo meu peito